O que eu faço quando minha folha de fichário rasga? Uso fichário desde o primeiro ano do ensino médio, eu invito a ter sido muito mais fácil se alguém tivesse me avisado isso. Compra reforço pra fichário, isso é uma coisa extremamente barata, dá pra encontrar qualquer papelaria, até no Shopee, e é muito mais prático. É literalmente um adesivo que tu destaca e bota onde era pra ser o furo do fichário que rasgou, e assim a folha continua totalmente útil, sem tu ter que fazer de novo, ou o pré-tempo do meio da aula cortando fita adesiva pra botar ali. Depois dessa botar de volta e tá pronto.